Antes de falar sobre a receita, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o método de preparo. Aí você pode perguntar assim, mas por que eu tenho que saber qual é o método de preparo? Calma minha filha, muita calma nessa hora. Se você quer se tornar uma boleira de sucesso, é importante que você não seja apenas uma executora de receitas. É muito importante que você saiba qual é o modo, o método de preparo que você está fazendo naquela receita, porque caso você queira um resultado diferente no seu bolo, você pode ter a liberdade de trocar esse método de preparo e essa receita vai ter um resultado completamente diferente, certo? Essa receita é do meu modo de preparo preferido, ao meu cabo. Essa receita de bolo de laranja é o meu modo de preparo preferido, por quê? Ele é o mais simples de todos, é um método chamado método de preparo por adição ou direto. É por isso mesmo que ele é o meu preferido, porque ele é simples, rápido, fácil, não requer assim muita cirula, não tem que ficar batendo nada muito separado, você pode fazer ele na mão, na maioria das vezes, só usa o liquidificador em caso de precisar processar mesmo alguma coisa. Então é um método muito simples, muito rápido, muito ágil, pra quem quer ter praticidade aí na cozinha. Tchau, tchau.